E aí galerinha Épica, eu espero que vocês estejam bem, tranquilos, em paz, em segurança, hidratados E eu vou começar o vídeo com uma pergunta Vocês conhecem o Willy? Não, não conheço o Willy Vocês conhecem o Willy e o Coyote? Acho que metade agora conhece Mas vocês conhecem o Papa Légos, né? Pois bem, Willy e o Coyote das duas ondas Ou ele é o melhor, ou ele é o pior planejador de planos Planejador de planos Planejador de planos de todos os tempos, tá? Ele faz de tudo, bola mil e dez para pegar o Papa Légos Investe muito e nunca consegue pegar o Papa Légos Parece que o universo conspira contra o bichinho Hoje nós vamos acompanhar o Coyote, Willy, em mais um de seus planos mirabolantes Então, Papa Légos Solta o problema, Papa Légos Obrigado, Papa Légos Por ter colocado o problema aí Muito gentil da sua parte Como sempre, nós vamos acompanhar Esse episódio por um problema da UBMEP O problema é o problema 1 do nível 3 da UBMEP 2011 Fase 1 E nele diz o seguinte Em mais um plano mirabolante Coyote contratou dois funcionários da ACME Para fazer uma armadilha Para pegar o Papa Légos A figura mostra dois homens erguendo o piano com uma corda E a pergunta é Se um dos homens puxa 25 metros E o outro puxa 15 metros Quantos metros o piano vai subir? Então O Coyote deve estar querendo esmagar o bichinho Papa Légos Com esse piano aqui Não sei porquê Porque com o dinheiro para abalar esse pano Ele compra muito frango Então consegue comer o frango Pese a pegar o Papa Légos Pelo visto a questão é pessoal Beleza Um dos carinhos puxou 25 metros O outro carinha puxou 15 Pergunta é Quanto de pump teve o piano aí? O piano subiu quanto? Então Antes de responder esse problema Nós vamos para um problema auxiliar Suponha que nós temos dois funcionários aqui E o total de corda Que a gente tem disponível aqui É 20 metros Lembrando que essa polia Ela sempre divide Sempre equilibra a quantidade de corda Então a gente teria 10 metros aqui E 10 metros aqui Aí eu vou fazer uma pergunta A gente tirou 2 metros de corda No total A gente poderia pensar no comprimento total Dessa corda Dessa corda Em 20 metros E a gente tirou 2 metros Dessa corda Aí a pergunta é Quanto que o piano sobe Nesse carro? Bem Se eu tirei 2 metros Agora o total de corda aqui é 18 E como essa rondana aqui equilibra Eu teria 9 metros aqui Eu teria 9 metros aqui Tudo bem? Ou seja O piano estava a 10 metros E agora ele está a 9 metros Ou seja Ele subiu 2 metros Ele subiu 1 metro E não 2 A gente tirou 2 metros de corda Porém o piano só subiu 1 metro Por que isso? Porque justamente A quantidade de corda que você tira Ela é equilibrada Dividida em duas partes E o piano vai subir exatamente A metade da quantidade de corda Que foi tirada Voltando para o nosso problema Nós podemos ver Que o total de corda Que foi retirada Desse comprimento aqui Foi de 40 metros 1 mais 25 Igual a 40 metros Ou seja Eu diminui em 40 metros O comprimento dessa corda E aí depois da redistribuição Dos comprimentos Significa que o piano sobe 20 metros Que é justamente o 40 dividido por 2 Então a gente já pode verificar aqui Que é a opção B Então é isso pessoal Vamos ver se o Willio Coyote Consegue realizar o seu sonho De pegar o Papa Léguas Bigorna no like Se inscreva no canal E compartilhe com seu amigo Que gosta de planos mirabolantes E isso é tudo P-p-p-p-p-p-p-p-p-p Pessoal